Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Marvels X. Pois bem, esse é o encadernado da Panini que reúne a minissérie completa. Essa minissérie eu esperava que ao chegar no Brasil ela fosse causar uma repercussão maior. Eu fiquei até surpreso por vê-la, por não vê-la na verdade sendo comentada. Enfim, por que eu achava que isso aqui ia repercutir mais? Por que essa minissérie, Marvels X, é um prelúdio para a trilogia X do Alex Royce e do Jim Krieger? Essa trilogia X composta por Terra X, Universo X e Paraíso X. Quando eu digo que eu esperava uma repercussão maior, não é porque eu acho essa trilogia o último biscoito do pacote, ou a última bolacha do pacote, podem escolher, biscoito ou bolacha, não vamos entrar nessa discussão. Mas por que, cara, aqui no Brasil foi uma loucura a republicação de Terra X? Na verdade, o desejo pela republicação. Eu acho que eu nunca vi uma campanha pela republicação de algo, pela publicação de algo, como foi a de Terra X. Foi realmente uma pressão grande aí em cima da Panini. Então eu esperava que ao sair o prelúdio, isso fosse mais falado. O seguinte, eu vou admitir, eu gosto bastante de Terra X, a primeira minissérie, eu acho bem legal, e não gosto tanto de Universo X e Paraíso X, acho arrastado, mas Terra X eu gosto até bastante. Mas o papo hoje é sobre Marvels X. Bom, minha gente, isso aqui é uma homenagem aos super-heróis. O que nós temos? É uma homenagem aos super-heróis e ao mesmo tempo um prelúdio para a Terra X. O que nós temos? Vou mostrar os desenhos, os desenhos não são do Alex Frost, que só vai cuidar das capas. Os desenhos são do WellBe, os desenhos e as coisas. Deixa eu mostrar para vocês. Bom, nós temos um mundo onde está acontecendo uma pandemia, uma pandemia de super-poderes. Todo mundo, todas as pessoas do mundo, elas entram em uma espécie de casulo. Lembra aí, inclusive, aquela névoa aterrígena dos inumanos? Mas elas entram em uma espécie de casulo e elas saem dali com uma mutação. É como se todas se tornassem mutantes. Todo mundo está mudando. E nós temos o último garoto comum, que é esse rapaz aqui. Esse último garoto da Terra, lembra aí o Kamand? Só que a expressão lembra o Kamand. O garoto não lembra o Kamand, não. Mas, ah, ele é o último garoto da Terra, um garoto comum. E esse menino, ele é um grande fã de super-heróis. Principalmente de quem? Do Homem-Aranha, do Homem de Ferro e do Capitão América. Esse menino vai passar por várias perdas e ele vai empreender uma jornada até Nova York. Ele não mora nessa cidade e ele quer ir até lá para encontrar os heróis, dos quais ele é fã. E que são os heróis que, em princípio, estariam fazendo alguma coisa e que poderiam protegê-lo. Essa é uma trama que trata sobre a seguinte pergunta. O que aconteceria se todos tivessem super-poderes? E a resposta é que as instituições, tal como nós conhecemos, deixariam de funcionar. Essa que é a resposta posta aqui. Nós chegaríamos a uma coisa como um estado de natureza roubesiano. Uma luta de todos contra todos. Não há algo acima que consiga conter os impulsos das pessoas. É isso que nós teríamos. Há toda uma ideia aqui de que o poder revela quem você é. Ao receber o poder, você não é transformado. Aquele poder revela se você é bom, se você é mal. O poder é uma instância reveladora. É isso que nós temos aqui. Você lembra muito Platão, o anel de Giges. A moralidade é fruto do quê? Ele é fruto do medo? O anel de Giges é um anel que tornaria invisível e permitiria cometer crimes sem que ninguém soubesse que é você. Será que se nós tivéssemos poder o suficiente para sermos impunes, nós nos manteríamos dentro da moral, dentro das regras? Aqui, a resposta, num primeiro momento, parece ser não. Embora os heróis permaneçam como heróis. Porque aqui é diferente do anel de Giges. Aqui parece que o poder revela quem você é, seja bom ou seja mal. Bom, naquele contexto do anel de Giges, parece dizer que todos que pusassem aquele anel cometeriam crimes. Não seriam cidadãos exemplares, vamos colocar assim. Aqui, esse anel de Giges, esse ganhar o poder, que aqui é uma mutação, revela mais quem você sempre foi. E agora imagina, nesse contexto, ser a única pessoa comum. Os heróis, eles querem salvar o mundo. E como é que eles querem salvar o mundo nesse contexto? Tirando os poderes das pessoas. Arrumando uma solução para tirar os poderes das pessoas. E, nesse sentido, o último garoto comum é uma esperança. É uma esperança. Gente, aqui tem uma questão ética. Os heróis querem tirar os poderes das pessoas, independente daquilo que as pessoas pensam. Se você pudesse voar, se você pudesse voar, você gostaria que alguém tirasse isso de você, independente da sua vontade? Independente de você, indivíduo, ter cometido algum erro ou não? Isso não é algo como a cura mutante, por exemplo? É algo que dá o que pensar. Embora o quadrinho não fale disso que eu vou dizer agora, dá para pensar se a motivação é só a motivação de realmente salvar o mundo, que a coisa está caótica. Ou pensar uma manutenção de privilégios. Porque quem tem poder, quem já tinha um Homem-Aranha, o caso do Aranha é um melhor exemplo. Mas os Vingadores, o Quarteto, eles, bom, em princípio, eles funcionam como uma certa caixa. São os que têm poderes. Quando todo mundo tem, eles passam a ser comuns. Será que não há um certo desejo de continuar sendo em comum, mantendo seus próprios privilégios? Dá o que pensar nisso aqui. Gente, por que eu estou falando isso? Porque era possível que a solução fosse outra. Se as instituições não funcionam, não dá para trabalhar para reordenar o mundo. O Luke Cage, por exemplo, na história, ele vai para um caminho assim, para reconstruir a polícia. Nesses novos moldes, nesse novo contexto. Há vários diálogos nessa trama que eles soam piegas, bem piegas. Mas, ao meu ver, essa pieguice, ela traduz certa relação com os super-heróis. Que muita gente que cresceu lendo super-herói tem, inclusive eu. Inclusive eu. Essa pieguice, ela está um pouco constitutiva do super-herói, sabe? Ela é um pouco constitutiva. Ela está ali. Ela está nisso. Está no que esses personagens passaram a significar para tanta gente. No desenvolvimento da história, há problemas. Por exemplo, há um problema que é bem tosco. O Richard, ele julga esse menino. Ele sabe que esse menino existe, que ele está em Nova York. Ele julga esse menino muito importante para a solução do problema. E toda a história é conseguir fazer o menino entrar no edifício Baxter. É conseguir fazer o menino entrar na sede do Quarteto Fantástico. E tentam lá e não conseguem. Porque o quarteto botou uma certa proteção em torno do edifício. Porque vários querem invadir. Gente, será que não tem câmera? Eles têm que esperar a Sue Richard sair para abordá-la. Enfim. A gente fica pensando. Cara, isso aqui é totalmente em velocímeo. Não faz muito sentido. A história, então, tem seus problemas. Mas, narrativamente, ela é mais ágil que a trilogia X. Inclusive do que Terra X. Talvez por ser menor. E aí, sendo menor, os autores têm que dar outro ritmo. Enfim. É uma obra, como eu disse, tem seus problemas. Tem seus diálogos pegas. Isso eu nem sei ser um problema. Isso eu acho que faz parte da homenagem. Isso eu acho que faz parte da homenagem. Mas tem alguns problemas na construção da história, como eu mencionei. Mas é uma homenagem que tem muito coração de fã, sabia? Dá pra ver que quem escreveu isso aqui tem certo carinho por esses personagens. Pelo super-heróis, até pelo universo Marvel. Enfim. Tá aí. Esse é o meu olhar sobre Marvels X. Não confundam, minha gente. Porque a gente vê a capa do Alex Ross, Marvels. Marvels a gente logo lembra daquela série do Kurt Busiek que o Alex Ross desenhou. O Kurt Busiek escreveu, o Alex Ross desenhou. Aqui não é uma continuação. Não tem nada a ver com a série do Kurt Busiek. Tem a ver com a série da trilogia X. Tá certo? Enfim, minha gente. É isso aí. É isso que eu tinha que dizer. Gente, hoje tá um certo barulho aqui. Então talvez tenha um ruído de fundo aí. Espero que não tenha atrapalhado tanto. Espero que tenham curtido o vídeo. Se gostaram, curtam. Curte, comenta, compartilha. E se não gostou, comenta também. Bota aí nos comentários o que você achou de Marvel X. Você leu, você não leu. Você leu a trilogia X. Você gosta, você não gosta. Sei que ela divide bastante opiniões. Já comecei dando a minha. Eu gosto de Terra X e nem tanto das continuações. Deixa eu ver. Ah, lembrar do link da Amazon, link da Panini que estão aí na descrição. Caso você use um desses dois links, você ajuda demais o canal. Qualquer compra que tiver nessas lojas. Se você entrar através desses links, você ajuda o canal. Vou deixar tanto o link geral, quanto o link também para Marvel X, caso alguém tenha interesse. Tem também o cupom da loja da editora Novo Século, Mini HQ. É para quadrinhos da Novo Século. Quadrinhos e livros dessa loja. Mas dá 30% de desconto, caso você vá fazer alguma compra. O link vai estar na descrição. O cupom também. E além de dar 30% de desconto para você, dá uma força aqui para o canal. Enfim, minha gente, falo que esses jabais são males necessários, né? Porque é isso que permite o canal continuar, a gente continuar fazendo cada vez mais. Espero eu melhores vídeos para vocês. É isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.